Processo seletivo de horizonte. 4 questões elaboradas pela banca CETRED. Vamos resolver? Acompanhe a resolução. Uma urna contém 30 bolas numeradas de 1 a 30. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de que o número sorteado seja primo e maior que 20? Eu quero um número que seja primo e ao mesmo tempo maior que 20. Uma probabilidade, pessoal, a gente monta lembrando que na parte de baixo a gente representa a quantidade total. Se as bolas foram numeradas de 1 a 30, o total que eu tenho bem aqui são 30 situações. Então, já sei que a parte de baixo da minha probabilidade é 30, pois é o total de bolinhas numeradas. Na parte de cima da probabilidade, eu tenho que ver quantas situações favoráveis eu tenho. Tenho que encontrar números que são maiores que 20, então vão de 21 a 30. E sejam também primos. O que a gente sabe sobre números primos? O número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 21 eu sei que não é primo, porque ele é divisível por 1 e por 21, mas também é divisível por 3, por 7, não é primo. Todos esses números pares eu já sei que não são números primos, porque o único número primo que é par é o 2. O 23 é primo, pois só consigo dividir por 1 e por 23. O 25 não é primo, porque eu consigo dividir por 1 e por 25, mas também consigo dividir por 5. O 27 também não é primo, porque eu consigo dividir por 3 e por 9. Já o 29 eu só consigo dividir por 1 e por 29, então ele é primo. Entre essas situações aqui, eu encontrei 2 números que são maiores que 20 e ao mesmo tempo são números primos. Então eu escrevo aqui em cima 2 probabilidade, na parte de cima a quantidade de casos favoráveis, então eu encontrei 2 casos favoráveis e na parte de baixo a quantidade total de opções. De 1 a 30 nós temos 30 opções. Montei então essa fração 2, 30 avos, mas não tenho essa resposta nas opções, porque ainda preciso, turma, simplificar. Toda fração precisa estar na forma mais simples, na forma irredutível. Consigo perceber que dá para dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 fica 1 e 30 dividido por 2 fica 15. 1, 15 avos, a gente marca o item C de cetoconazol. Questão 15, um número adicionado a 8 resulta em 15. Qual é a soma dos algarismos do dobro desse número? Olha só que interessante, um número que eu não sei quem é, adicionado a 8 resulta em 15. Para descobrir que número é esse, é só resolver a equação. Vou passar o 8 para o outro lado, então fica 15 menos 8. Portanto, x vai ser igual a 7. Outra forma de fazer seria utilizando a operação inversa. Se eu sei que um número somado a 8 resulta em 15, era só diminuir 15 menos 8, que eu já descobriria o número inicial, que é 7. Aí a questão pede a soma dos algarismos do dobro desse número. Para calcular o dobro, pessoal, eu vou multiplicar o 7 por 2, que fica 14. É a questão que é a soma dos algarismos desse número. Vou somar, então, 1 mais 4, que dá 5. A gente marca como resposta o item E, de ex-quistossomose. Se você está gostando da revisão e quer aprender mais ainda sobre matemática, eu vou lhe dar duas opções. Primeira opção, participe do meu grupo no Telegram. Custa apenas R$ 20,00, que você paga só uma vez. E pode acessar a todos os materiais que eu publico neste grupo. Segunda opção, é para você se tornar membro do canal. O canal custa R$ 4,99 por mês e você tem direito a vários materiais exclusivos, prioridade nas respostas, além de alguns simulados que eu vou sempre estar disponibilizando para vocês. Caso não consiga me ajudar e ajudar o canal utilizando nenhuma dessas duas formas, você pode me ajudar deixando o like no vídeo e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Vamos continuar? De um grupo com 10 professores de uma escola serão escolhidos aleatoriamente, dois professores para formar uma equipe, de modo que um será o coordenador pedagógico e o outro será o coordenador administrativo. A partir dessas informações, é correto concluir que a quantidade de equipes distintas que poderão ser montadas é igual a... É uma questão de análise combinatória e você tem que pensar em duas situações possíveis. Se entre esses 10 professores eu estivesse escolhendo dois coordenadores e não especificasse que eram coordenadores diferentes, estivesse escolhendo dois coordenadores para ocupar uma mesma função, seria uma questão de combinação simples. Assista um vídeo que eu vou deixar ao final e você vai ver um exemplo como esse. Já nessa situação, era para ser escolhido um coordenador administrativo e um coordenador pedagógico. São cargos diferentes. Quando eu escolho cargos diferentes ou quando ocorre algum tipo de classificação, tipo, tem 10 pessoas disputando os dois primeiros lugares de uma corrida, os três primeiros lugares de uma corrida, eu vou usar esse mesmo procedimento que eu vou utilizar aqui. Qual é o procedimento? Eu quero escolher duas pessoas para ocupar cargos diferentes. Tem 10 professores disponíveis para escolher o primeiro coordenador. Entre essas 10 pessoas, uma vai ser escolhida para ser o coordenador pedagógico. Restará, então, 9 pessoas disputando a vaga para coordenador administrativo. Então, como a gente resolve essa questão? 10 pessoas disputando a primeira vaga. Dessas 10, uma foi escolhida. Restará, então, 9 pessoas disputando a segunda vaga. Multiplico o total de possibilidades. 10 vezes 9 dá 90. Logo, a gente marca o item B, de Bulbasauro. Questão 17. Um anagrama refere-se a um jogo de palavras ou expressões, onde se reorganiza letras de uma palavra ou expressão, para formar outras palavras ou expressões. Dessa forma, quantos anagramas a palavra texugo possui? Sempre que a questão citar essa palavra anagramas, tem a ver com a troca de posição de letras nas palavras. Então, para resolver essa questão, você vai contar quantas letras tem a palavra texugo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. Então, você escreve 6 fatorial, que é essa exclamação aqui. Conto a quantidade de letras da palavra e escrevo fatorial. Lembrando que eu só posso usar essa estratégia quando a palavra não possui letras repetidas. Professor, e se possui letras repetidas? Eu vou deixar a sugestão de um vídeo aqui no canal para você assistir e entender essa outra situação. Como aqui texugo não possui letras repetidas, é só contar a quantidade de letras que foi 6 e escrever a exclamação 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa multiplicação, eu descubro a minha resposta. Multiplicando todos esses números, dá 720. A gente marca, então, o item D de dicotômico. Diz aqui nos comentários a sua sugestão de questão ou alguma dúvida que você queira me perguntar. Todas serão respondidas. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e analisar se você pode participar do meu grupo no Telegram ou ser membro do canal. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.